Uma universitária, sete horas da noite indo para a universidade. E aí um camarada de 46 anos, barbudo, que parecia mais assim, se deu em 70, de tranca amada que tá, não sei se pela cachaça ou pela droga, chegou com uma faca desse tamanho assim, meu irmão, e disse, me dê o celular, a moça foi tirar o celular de dentro, da bolsa, dá pro cara. Mas se deu mal, porque um cara que estava na farmácia ao lado, viu tudo, colocou a moça na farmácia, saiu seguindo e chamou a polícia. Prendiu o vagabundo em flagrante. Coloca no ar. Jonas Bezerra da Silva tem 46 anos, ele é pedreiro, e durante muitos anos não permitiu que caísse nas garras do crime. Mas quando deveria evitá-lo, deixou que o erro lhe tirasse a liberdade. O homem que esconde o rosto e faz isso com vergonha, usou esta teixeira para cometer um assalto na noite desta segunda-feira. A vítima foi esta jovem universitária de 20 anos, que caminhava na Avenida Jaguarari por volta das 7 horas. Eu tava indo pra faculdade, e tinha uma mulher na minha frente, e ele desviou da mulher e foi pra cima de mim. Só que eu pensava que ele estava bêbado, eu fui e desviei dele, e aí ele foi pra cima de mim novamente. Aí ele falou alguma coisa que eu não entendi, e pedi pra ele repetir, eu pensei que ele queria alguma informação. Só que ele disse que era um assalto. Só que eu não acreditei, eu falei que eu não tinha nada pra dar pra ele. Aí ele fez, é melhor você me dar, senão eu vou lhe furar. Aí foi na hora que ele puxou a faca, e colocou no peito dele, e disse que ia me furar. Uma senhora faca? Uma senhora faca, enorme a faca. A partir daí, o que foi que houve? Ele conseguiu levar algum produto seu? Ele esperou tirar o celular da bolsa, e foi embora andando, caminhando. O senhor Jonas pensou que depois do assalto, tudo ia ficar por isso mesmo, mas ele foi flagrado por uma testemunha, um homem que estava em uma farmácia, que perseguiu o suspeito, e em seguida chamou o pessoal do 5º Batalhão. A polícia acredita que ele tem outras broncas, já foi preso outras vezes pelo mesmo motivo. Aí o rapaz da farmácia que estava olhando, foi atrás dele, me levou para a farmácia e foi atrás dele. Depois a polícia apareceu para conduzi-lo até a delegacia. Depois a polícia apareceu. Jonas parecia não acreditar que aos 46 anos, o destino escolhido por ele, o faria passar um bom tempo atrás das grades. Vou pagar pelo crime que eu fiz. Você está consciente, não é, senhor Jonas? Sem dúvida nenhuma. Estou arrependido, senhor Jonas? Com certeza. É a primeira vez que o senhor pratica esse tipo de coisa? Sim, senhor. O que foi que aconteceu, senhor Jonas, por o senhor tomar essa decisão, nessas alturas do campeonato, o senhor com 46 anos de idade? Momento de fraqueza, meu carinho. O senhor consome álcool? Geral. Quando o senhor estava, quando o senhor praticou esse assalto, o senhor estava sob efeito de álcool? Com certeza. E tomado umas? Todas. E tomado todas? Agora, senhor Jonas, outra coisa, o senhor não consome, não? A caçurra de droga, de craque, essas coisas não, né? Não. E aí o senhor se sentiu aperreado, deu a fraqueza, ou foi assaltar com uma faca? Sim. O suspeito foi autuado por roubo qualificado e aguardará a decisão da justiça custodiado em uma unidade prisional em Natal ou na Grande Natal. Passa aí, agora eu não concordo muito com esse negócio de dar uma fraqueza. Quando dá uma fraqueza, eu como uma panela, uma buchada, uma feijoada, uma rapadura, uma vitamina de abacate. Não, não, doutor, o negócio, não, fui roubar porque deu uma fraqueza. Não, e roubar é vitamina? Não tem nada a ver. É safado, é sacana, é sacana. Agora, engraçado, né? Se fosse um rico, aí, como é que chama o, Pedrinho, o rico que tira as coisas assim? Rico não rouba, tira, né? Como é que chama? Cleptomaníaco. Muito bem, pô. Que é milhinho, hein, bacana? Cleptomaníaco. O rico, quando furta alguma coisa assim, não é roubo, não é furto, é cleptomaníaco. Mas quando é o pobre, é ladrão mesmo. É ladrão. Mas se eu pegar sendo rico, chama o ladrão do mesmo jeito. Ei, os caras por dentro estão fazendo o curso da melhoridade lá no Sebrac, por dentro estão se profissionalizando, 46 anos, mais novo que Papinha.